Agora você vai conhecer um projeto de extensão da Universidade Estadual de Londrina que leva noções básicas de primeiros socorros até escolas da rede estadual. O projeto é do curso de Medicina da UEL e trabalha com alunos do ensino médio. Na visita às escolas, o grupo é formado por um professor responsável e estudantes do curso de Medicina da UEL a partir do segundo ano. As atividades são divididas em dois encontros. No primeiro, os estudantes tiram dúvidas e recebem orientações teóricas. No segundo, os estudantes colocam os aprendizados em prática. Com o auxílio de bonecos emprestados pelo Centro de Ciências da Saúde, são demonstradas as manobras corretas para os casos de engasgo. A capacitação também prepara para os casos de parada cardiorrespiratória. A noção de procedimentos de primeiros socorros em escolas e empresas já é uma prática difundida no mundo todo. A ação é importante porque os jovens podem replicar os aprendizados da sala de aula em diversos locais. Em casos de emergência, o atendimento nos primeiros minutos pode diminuir os riscos de sequelas nos pacientes. Essas situações têm um risco de mortalidade extremamente alto. É praticamente 100% fora do hospital, sem um atendimento médico adequado. Ou pelo menos um atendimento inicial de primeiros socorros adequado. Então a gente quer treinar pessoas que possam dar esse primeiro atendimento, o que aumenta bastante a chance de sobrevivência dessas pessoas até a chegada do socorro, até a chegada do SAMU ou até o transporte para o hospital. As atividades são destinadas para estudantes do ensino médio, de escolas estaduais de Londrina. Ao todo, o projeto deve atender cerca de 30 unidades. Escolas que tenham interesse na atividade podem solicitar a visita do projeto de extensão. O estudante do segundo ano de medicina, Júlio Flauzino, faz parte da equipe de monitores do projeto. Para ele, a experiência garante um diferencial na formação como médico. Eu acho muito importante essa questão de você ensinar. Às vezes a gente fica preso dentro da sala de aula, aprendendo. E quando você sai para ensinar, pessoas que são completamente leigas no assunto de atendimento de emergência, você acaba aprendendo mais. Você fomenta o seu arsenal ali de responder questionamentos, dúvidas. E acaba consolidando conhecimento. Eu acho isso fundamental. Eu acho isso fundamental.